Música Muito boa noite, no ar mais um Frente a Frente, ao vivo, direto dos estudos de Brasília, nesse dia em que o país ultrapassou a marca das 300 mil mortes pela Covid-19. Mas a reunião hoje de manhã no Palácio da Alvorada, reunindo autoridades dos três poderes, os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, Presidente da República, ministros e governadores, deu o tom que o governo não vai ficar parado vendo esses números crescerem. Hoje tivemos aí a primeira entrevista do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falando da ampliação da vacinação e também da necessidade de equipar melhor os hospitais. Além disso, temos aí a entrada em campo do auxílio emergencial. E é esse assunto que nós vamos discutir mais detalhadamente aqui hoje, com o ministro da Cidadania, João Roma, que assumiu recentemente o mandato. Ministro, muito boa noite. Obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande para mim poder estar de volta nesse programa, trazendo informações e estando à disposição para responder questionamentos. Pois é, ele já esteve aqui outras vezes, né, Zé Maria? E agora, nesse momento difícil, temos aí tantas coisas que o governo precisa fazer, correr atrás dos prejuízos para ver se conseguimos sair dessa triste realidade de muitas mortes no Brasil e essa pandemia fora de controle. É muito. Lamentável. Mais de 3 mil mortes por dia e, olha, ninguém imaginava que chegaria a esse ponto. Todos sabiam da gravidade da pandemia, mas ninguém achava que poderia chegar a esse ponto. E estão querendo aí colocar esses cadáveres exatamente na porta, na rampa do Palácio do Planalto. Esse é o debate político. Hoje, Denise, nessa reunião que você se referiu, foi formado um comitê nacional que vai fazer a interlocução do governo federal com os governadores, prefeitos, e isto é muito importante. A divergência ali, alguns governadores não querem fazer essa interlocução, mas é um dever e isso deve ser feito mesmo pelo governo federal. E o presidente Jair Bolsonaro mudou de postura já defendendo a vacinação em massa. Ministro, o senhor tem uma larga experiência política, foi deputado há muito tempo, muito articulador no Congresso Nacional e agora chega num ministério muito importante, ministério que tem uma atuação muito larga. O senhor já tomou pé do ministério, já domina a máquina toda ou ainda está a caminho? Olha, de fato é um ministério muito grande, sem dúvida nenhuma a maior responsabilidade na minha trajetória na vida pública. São muitos programas desenvolvidos. Eu tenho focado em uma principal prioridade nesse momento, que é executar bem e fazer chegar aos brasileiros que mais precisam a nova etapa do auxílio emergencial, onde vamos iniciar o pagamento agora no mês de abril e se dará por quatro meses. Abril, maio, junho e julho. Esse tem sido o foco do trabalho no Ministério da Cidadania. Sem dúvida nenhuma, é também uma forma de fazer com que esses brasileiros consigam atravessar com menos sofrimento esse período de pandemia. E, para tanto, estamos dedicando toda a atenção nesse início de jornada do Ministério da Cidadania, que após, naturalmente, terá uma série de ações, uma série de interações que nós poderemos desenvolver para também chegar com assistência social a essas famílias. O Ministério da Cidadania também é o responsável pela execução do programa Bolsa Família, o qual nós pretendemos também reestruturar, ampliando e fortalecendo o programa Bolsa Família para, logo após o fim da última parcela do auxílio emergencial, no mês de julho, que a população beneficiária do Bolsa Família já possa encontrar um programa mais robusto. Qual a principal modificação do Bolsa Família? Vai ampliar o número de pessoas, valores, vai trocar de nome? Quais são os ajustes aí que o governo vai fazer nesse programa? Olha, a mudança de nome, Denise, não é o principal. É o que nós pretendemos, de fato, é tentar elevar os valores financeiros para a população beneficiária do Bolsa Família. E, naturalmente... Já tem uma base nisso? Não, ainda não avançamos nesses estudos, Zé Maria, que, como eu bem disse, o nosso foco, nesse momento, é executar bem o auxílio emergencial. O auxílio, nesse momento, ele substitui, inclusive, o pagamento do Bolsa Família. O auxílio será pago a cerca de 46 milhões de famílias. Como ele é superior, o valor superior ao Bolsa Família? Ele não sendo superior ao programa Bolsa Família, o Bolsa Família prevalece. Mas o auxílio vai além do Bolsa Família, uma vez que, esse mês de março, que foi o recorde, inclusive, de beneficiários do Bolsa Família, chegamos à marca de mais de 14 milhões e 520 mil beneficiários. O auxílio emergencial, além desses 14 milhões e 500, ele chega até o número de 46 milhões, aproximadamente, de beneficiários. Lembrando que, no ano passado, ele iniciou com 68 milhões, terminou, em dezembro, com cerca de 55 milhões de beneficiários, e agora ele vai atingir 46 milhões. Por que diminuiu? Por duas questões. Pelo cruzamento de dados, pelo acréscimo de informações, que o Estado brasileiro conseguiu depurar em relação a isso, pela melhoria nas regras para depurar isso aí, para que esse recurso, que é recurso público, possa, efetivamente, chegar para o seu destinatário principal, que é o brasileiro que está em situação de vulnerabilidade, o brasileiro que, de fato, passa por uma situação mais calamitosa e precisa, portanto, do recebimento desse auxílio. Essas pessoas, esses 46 milhões, incluem também aqueles que eram os desconhecidos, que falavam, que o governo não sabia que existiam os invisíveis. Exatamente, foi a expressão que surgiu lá no ano passado, quando começou o pagamento do auxílio. O que resulta, esse universo de pessoas, Denise, é justamente o resultado de um cruzamento de informações, buscando um público-alvo. Público-alvo esse, não tendo uma renda superior a meio salário mínimo por integrante da família, que esteja em situação de vulnerabilidade. E, para tanto, ocorreu um grande cadastramento, foram mais de 150 milhões de CPFs. E essas pessoas, elas vão ser depois abarcadas, abraçadas pelo Bolsa Família? Nós temos outros programas que serão estudados e, naturalmente, essa rede de assistência buscará cada vez mais estar mais ativa, mais fortalecida, mais efetiva no amparo dessas pessoas. Mas, alguns públicos precisam de uma atenção especial permanente, como, naturalmente, os beneficiários do Bolsa Família. O senhor ia falando que foram 156 milhões de inscritos? Mais de 150 milhões de CPFs. Isso, no primeiro cruzamento de dados... Mas, é claro que tem fraude nisso, né? Pois bem. São dois itens que, digamos, que fizeram com que o destinatário não fosse o principal na execução do auxílio no ano passado. Um é, obviamente, no universo tão grande de pessoas e, dada a urgência da efetivação do auxílio emergencial no ano passado, não havia como você depurar o grau de informação. O Estado brasileiro não detinha determinado grau de informação sobre esses beneficiários. O que resultou, portanto, na utilização e no cruzamento de diversas fontes de dados. O cadastro único é um, não é? E, daí, sucessivamente. Isso tudo processado, inclusive, pela Dataprev, toda a estrutura do governo funcionando interligada com isso, a Caixa Econômica, que é a nossa contratada para efetuar o pagamento, também se disponibilizou, não só mudando, inclusive, rotinas de suas agências, como também investindo muito em tecnologia para que esse pagamento pudesse ser dado de forma digital. Daí surgiram as contas digitais, através do Caixa Tem, onde nós poderemos efetivar esses pagamentos sem aglomeração, sem a necessidade desse público e as agências da Caixa Econômica, caso esporádico ou com informação específica. Mas, no geral, a população já conhece o mecanismo de pagamento do auxílio emergencial e nós estamos preparados para fazer esse pagamento de forma transparente, de forma ordeira, de forma a não gerar aglomeração nesse momento. Isso é tão complicado que os Estados Unidos, por exemplo, não conseguiu fazer esse cadastramento. Mandou cheques e chegavam os cheques devolvidos. Muitos não foram descontados, cheques em papel pelos correios. E aqui no Brasil nós conseguimos essa façanha de efetuar, talvez, o maior programa de transferência de renda durante esse período de pandemia em todo o mundo. Mas, deputado, desculpa, ministro, o que eu vejo hoje é uma força dos governadores tentando fechar, fechar comércio, impedir o trabalhador diarista de trabalhar e não coloca nada como substituição. Eu entendo que um programa de lockdown ou de troca de recolher, obrigatoriamente tinha que vir com um programa para ajudar a pessoa. Sem dúvidas, Zé Maria. Além disso, por óbvio, é necessário um distanciamento social, a utilização de máscara, de álcool gel, protocolos que precisam ser definidos e consensuados. Mas medidas extremas, naturalmente, tanto os governadores como o prefeito se vê muitas vezes em apuro, precisando, obviamente, dar a resposta a uma pandemia que se alastra. Mas as realidades das várias camadas de brasileiros é bem distinta. Então, a coisa é você dizer, fique em casa para uma família de classe média, uma família bastada, que vai estar no conforto do seu lar e, muitas vezes, tendo o seu salário certo no final do mês. Outra coisa é você dizer, fique em casa para uma família em situação de vulnerabilidade, que não tem o que trazer para a sua família, para o seu sustento, que, muitas vezes, está em uma situação precária, está morando embaixo de uma telebrasilite, que torna inviável a pessoa ficar isolada desta forma. Então, acho que é muito importante que a gente, nesse momento, busque não a disputa política, a disputa de teses, mas, sim, uma cooperação. A reunião de hoje pela manhã, no Alvorada, que eu estava presente, foi uma reunião muito positiva. Uma reunião onde você viu, de fato, os líderes nacionais buscando estabelecer consensos para o futuro, buscando essa cooperação para que nós possamos, enquanto nação, superar o quanto antes as mazelas dessa pandemia e que consigamos, através de vacinação, através de protocolos adequados, nesse enfrentamento do uso da ciência. Ou seja, o senhor acha muito pesado essa história de lockdown e de toque de recolher? Olha, se você compara isso, inclusive, até com a orientação dos órgãos internacionais, você vê que, em comparação com o distanciamento social, ou seja, o que seria isso? Evitar as aglomerações, ter protocolos para a entrada em determinados ambientes comerciais, mas você manter uma estrutura em funcionamento, você praticamente não só obtém os mesmos resultados, como também você deixa saudável o nosso tecido social. Não falo só em tecido econômico, eu falo em tecido social, porque tem todo um hábito de vida, tem toda uma estrutura de funcionamento em cada uma das cidades brasileiras, que é muito importante ser mantido. E aí, muitas vezes, você começa a encontrar contrasensos. Ora, por que fechar um escritório de advocacia, por exemplo, que muitas vezes funciona com uma pessoa apenas, muitas vezes sofre o rigor de uma fiscalização, e você, por outro lado, tem um transporte coletivo superlotado, no mesmo período. Então, são coisas que, muitas vezes, o rigor, essa maneira mais acentuada de lidar com uma crise como essa, você termina gerando disfunções que podem ser muito mais agravantes do que protocolos que podem ser seguidos com mais racionalidade. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, hoje, voltou a falar em tratamento precoce e ele não aceita nem o distanciamento social mínimo. Ninguém falou em isolamento social depois da reunião, a não ser o governador Ronaldo Caiado, que é médico. Como é que, ou seja, vai continuar essa tensão entre o governo federal e os governadores, que sem ter uma estrutura de saúde, capaz de atender a população, acaba optando pelo isolamento, por esse distanciamento, fechamento de algumas atividades, por não ter condições de atender as pessoas que estão doentes, nós vamos continuar com essa tensão entre governadores e governo federal? Em alguns estados do Brasil, provavelmente, Denise, porque, naturalmente, o tema da pandemia no Brasil adotou uma dimensão política muito além da esperada. isso virou etiqueta para alguns personagens da política, mas o momento agora, eu acho que é de total cooperação e encontrar consensos. A palavra isolamento e a palavra distanciamento são palavras próximas, mas que transmitem um significado bem distinto. Então, eu acredito que, com total racionalidade e cooperação, com conscientização, inclusive, da nossa população, seguindo esses protocolos, mas também fazendo seguir o sustento de cada um, porque o que é que é essencial? Essencial é tudo aquilo que pode manter uma pessoa com dignidade no seu sustento. Então, é preciso ter muita serenidade nesse momento para que se evite essas rústrias. E a reunião de hoje, eu acho que foi um símbolo disso. Eu acho que foi um avanço de todos os lados. O próprio presidente da República, que convidou todos os atores na residência, no Palácio da Alvorada. Estava lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente do Congresso Nacional, o procurador-geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados. Tinham sete governadores, os ministros de Estado presentes, a presença do Tribunal de Contas da União. Foi uma reunião muito boa. Foi uma reunião muito positiva e eu percebi um tom, um viés muito colaborativo. Eu acho que esse é o tom que nós devemos buscar e até estimular os líderes políticos no Brasil para, de fato, nesse momento, transmitir para a população essa serenidade e essa vontade de superar esse momento de pandemia. Perfeito. Foi um ato político muito importante. A reunião dos três poderes aí para uma solução nesta situação. O primeiro aí é formar esse Fórum Nacional para, pelo menos, dar um dado geral e diretrizes. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida em Brasília, com o ministro da Cidadania, João Roma. É ele o representante do governo, responsável pela Bolsa Família, a nova Bolsa Família, que será lançada talvez em julho, e também o pagamento do salário emergencial, esse salário que tem salvado a vida das pessoas durante a pandemia. Nós vamos agora ao intervalo, dois minutos e já estaremos de volta aqui. e já estaremos de volta aqui. Tchau, tchau.